É isso, né, gente? Depois de ter feita a minha... Ó a nenenzinha aí, ó. A princesinha aí. Vai fazer a dela. Vocês lembram de vocês, né? O que significa? Nada. Não significa nada. Não significa nada, ó. 85? É. Caramba, ela tem... 35. 35 anos. Tem sim, 30 e alguma coisa. Minha mãe é de 83, tem 37. Não. Ela tem uns 37, 38. Minha mãe tem 37, mas tem 33. Tem 33? Ah, não, é 35. Tem que ter falado, pai. É que só não tem, né? Muita noção. Eu dei um bugadinho. E aí, amor? Não entendi. Vai sofrer? Tá de, ela já tá tipo... Tá triste. Nem doeu, eu vou pronta já. Então, volta aí. Na hora. Parabéns pela tatuagem nova. Mando se... E não, é nas duas pernas, viu, gente? Primeiro vai ser nessa. Não, eu vou ver nessa aí se doeu, eu nem faço. Não, tu não. Tá achando que eu sou louco, pai. Eu ia fazer essa aí. Vou falar, pai, desculpa. Aí, seu pai vai ficar com ciúmes. Que você vai falar, nossa, você fez a sua mãe, senti a dor da sua mãe, mas não vai senti a dor do seu pai. Mano, eu tô passando mal, eu tô sua, né? Mas foi o pai que fez. Se não fosse o talentinho também. Mas ele vai ter que não sentir dor. Se não fosse o talento. Mas tá falando de dor aqui. Não, mas... Não é ela que sentiu dor. Então, mas sem o pai, você não tem filho. E se é mãe, você tem? Tem. Não, não tem não. Barriga de aluguel, filha. Mas a pessoa é a mãe? Não. Ué, é a mesma pessoa de fertilização. É a mesma coisa de fertilização. Não, então, mas se não existisse... Mas se não existisse homem no mundo, você ia ter filho de quem? Tá, e se não existisse mulher? Eu tenho uma Mercedes, filho. É, que Mercedes que ela anda. Você anda de 30, irmão. Ela tem que falar que anda de evô. E eu anda de evô. Eu ando de feijão. Eu ando de feijão. Eu ando de feijão. Sei lá, que eu nunca vou lá. 2014, 2015, foi. Me empurra, não. 5K. 85. Tá triste, irmão. Quanto que ele não me traje é? Fê, do irmão dela. Como que eu... Mas você não ligou, nada? Eu nunca vi o carro, né? Eu te mandei uma foto. Não, mas eu nunca vi o carro na minha frente, assim, tá. Relaxa, você vai ver. Redei, andei. Pra gente, você vai ver, relaxa. Ah, não quero só ver, eu quero. Você tem que ver o do seu pai? É. Você quer o Osório? Coloca aí. O senhor não trabalhou com o quê? Ele tem, tipo, um negócio de... Vender apartamento. É tipo... Apartamento bem caro. E é dele. Ah, não, ele faz assim. Ele tem, tipo, imobiliária. É, e é dele. Ah, mãe. Ele tem solvente de apartamento, tipo, muito caro. É, de luxo. Tá mentindo pra você, Cristã? Meu irmão dela trabalha com reciclagem. Mistura os negócios assim, e faz um pó. Ele vende esse pó, entendeu? E aquele pó ali. É. É que ele dá dinheiro igual água, né? É, pô. O que que dá dinheiro? Aquele pó, seu irmão. Pão? Pó. Pó. Ah, tá. Amor, por que aqui em cima você faz 2001, 2002, 2003, 2004? 2005, chegou. 2005. Só dando a fim. 2005. Mãe, você nasce em 2005. Aí aqui você escreve... em data do amor da minha vida, quando eu nasci. Ai, você tá fazendo muito. Você não sei o que ano? 2001. 2001? Que dia? 11 de agosto. Nossa, eu nasci dia 3 de agosto. Eu nasci dia 21 de agosto. 2001. Nossa, olha a unida aqui. Você é 2001? Não. Olha a diferença. Pera aí. Olha o porte. Calma aí. O porte do inquilino. Agora eu filmo o porte, parceiro. Ah, meu. Mas nessa se termina, hein? Calma aí. Fica de costa. Faz a posição. Faz a glúteo. Glúteo. Agora o filmmaker. O que que ele andou comendo? Vamos lá. Não, fica reto agora. Reto. Sem brincadeira. Mano, por que que nós não somos iguais? Eu sei. Estranho. Será que... Você nasceu em 2001 e você... Não, o quê? Você nasceu zero que você ainda. Por quê? Porque eu sou, eu sou de maio, pai. E olha isso, família, ó. O cara já é evoluído e eu nada. O pai raspa, você tá ligado. É, senão você tá ligado, né? Você não tava marcado até hoje. Não, mas se bem que também é o bigode. Bigodão. Então é, né? Pega. Sua, suvaco? Não, suvaco é... Ó, da hora, mano. Você viu? Você não tem pilão no suvaco, né, família? Meu Deus, filho. Eu gosto. Podemos ver, não tem pilão no suvaco. Eu gosto, hein. Se você raspa, fica... E por que todo mundo raspa você fica assim? Não, porque... Só você tem? Eu só raspo só na cera, mano. Não, porque se for... Você nunca mais faz. Eu só faço meus babbulhados na cera, mano. Você é louco. Perna, cera... A perna que faz na cera. Dói? Você tá tirando. O bafete raspeu meu rosto na cera. Porque se dói é a menininha. Eu raspei a... Eu raspei a... E eu raspei o sovaco e raspei lá. Você vai arrumar? Nunca mais. Mano, eu fiz... Ele raspou. Eu fiz o rosto na cera, mano. Nunca mais. Nunca mais eu faço isso. Mas que o pé de vocês é grosso também, né? Não é grosso. Nunca mais eu faço isso. Meu pé é tão bonito, mas ele tá tão feio. Olha a marca da Havaiana aqui, ó. Cê viu? Olha o pé, o episódio do pé. Não posso gravar isso. Mão na cara. Ai, ai. Daqui a pouco eu volto, gente. Papai, acho que ela tá sofrendo. Mas já volto. Eu vou jogar. Eu acho que me contarei que você não vai querer que sua mãe não deixou. Uh, lalau. Uh, lalau. Tem que deixar do mesmo jeito. Não, é porque minha mãe não vai fazer nada de demônio. Vai começar, irmão? Esses negócios rápido do mal. Ai, irmão. Coisa mal que você já tem no corpo. Mas nem sei qual lugar que você já tem. Por quê? Gente, se essa pomada não funciona, não vou divulgar. Não vai ser coisa do mal. Nada mais seja. Já é coisa do mal. Vou fazer tatuagem. Se não funcionar, não vou divulgar a pomada. Ah, eu vou ver só a carinha dela. Boa, boa. John, amigos. 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 Ah, eu não soube. Ela me chamou quantas vezes de moço? Para de tremer. Não, por favor. Mano, não sei. Para de tremer. Não, não pode. Não, eu tô doendo. Ah, tá doendo. Tá doendo, amor. Tá doendo. Segura, segura. Mãe, eu acho que eu não vou fazer com você, não. Miga, vai, vai. Para de tremer. Eu não consigo, amor. Ai, ai. Ah, tá doendo. Ah, tá doendo. Não sei, louca. Vai xingar, amor. Porcaria, 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 porcaria. Não acho que eu não vou fazer com você. Amor, vai dar para fumar lá. Não, não. Migo, dá muito estoura. Eu quero que a gente tem bachinha. Por quê? Mano, cara... Nossa, cara, fiz uma linha. Fiz duas linhas. Não, já foi. Falta só mais uma. Mano, que esses momentos acabem logo, velho. Ai, não doeu. Meu Deus, gente. É o drama da pessoa. Volta aí, não tá doendo. Tá fumado. Ah, agora doeu. Agora não doeu. Tá doendo? Não. É isso aí que eu gosto de não doente. Tô te falando que tem lugar que não dói? Tô te falando. Ai! Ai! Não mexe. Ai, não doeu. Amor, não mexe. Só prenda. Pera aí. Eu não sirvo para isso. Eu e o cara, tudo bom. Você é eu mesmo? Se quiser que eu dou um solto aí, eu não vou falar aqui. Ah, vamos tá? Vamos ver se tá dando, vamos? Tete. Uma boa. Eu sei. Aqui. Você não tem tatuagem, você não é tigna. Oh, meu Deus. Ape do penadinho aqui, ó. Tá dando, irmão? Tá de boa, amor? Mas, irmão, ela para aqui, você não puxei de fã. Assim? Tá vendo que é fã? Mano, toda vez você faz esse show para os seus pais, né? Eu acho tão lindo. Olha, caiu sanguinhinho em tudo. Ai, agora eu doí. Só vai ver ela que pode tinta mesmo. Isso aí é o quê? Álcool? É, a lasanha. Eu não vou pintar, não. Não? Não, vou deixar você. Pode mexer, amor. Pode fazer sombra? Não sei. Eu só não vou pintar por dentro, mas... Então, você vê o que faz de boa que tá? Tá preto, né? E aí? Esse preto, cara, que foi na hora que fazer isso aí, né? Não, manida, ela não vai fazer isso aqui que fez, não, né? Você já falou? A mãe de quando, ouviu, você falou? 83. Onde ela tem? 37. 70. Você vai fazer? Minha mãe também, 83. É, gente. Tá de boa, né? Ah, não. Não, não, não. Tá de boa, gente. Tá de boa. Tá de boa. Você tem alguma coisa lá? Tem. Tem. O quê? O que? Tem, tem, tem. Tem. Tá de boa, amiga? Tem. O que é isso? Tem quanto? Duas? Três. Eu tenho três. Nossa, mas tarde, né? Muito, mas... Essa tá doendo muito? Não, tá ardendo. Tá bom. Não tem muito, quer estar aqui? Não. Amor, pegamos o seu de alto. De boa, amor. Tranquilo, amor. Acabou. Vai fazer só isso. Palco. Só isso. É? É só isso. Não, não vai pintar, não vai fazer mais nada. Gente, eu sou assim. Gente. Tá ardendo. Eu não vou nem falar nada. Gente, eu achei a dor. Mano, gente, ela tá sofrendo. Olha aí, viu? Sofreu pra fazer isso. Tem que pegar no colo, sério, pra levar. Ela tem que levar no médico desse jeito. Gente, pode usar o óleo aqui, pessoal. Bora, você não tá ardendo, não? Não. Não, tá doendo, mas... O outro? Tipo... É? Papai. Você acha que ela é dramática? É. Bastante. Chamou de dramática. Nossa, tá ardendo muito. Gente, quando eu terminar aqui, eu volto pra vocês. Mãe, você tá doendo mais. Mãe, você tá doendo mais. Tá bom, calma. Eu ouvi esse grito lá de baixo. Calma. Ai, moço! O que é isso aí? Tá atrás dela. Olha o tanto que ela tá gritando, né? Pra fazer um risco. Tá com o meu dedo. Giovana, é um risco, Giovana? Pomada falsa, mentirosa, propaganda enganosa. Você usou pomada pra fazer um número? Eu usou pomada pra fazer um número, né? Nossa, frena, hein?